Música 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 Se o futuro Somente de ti Me criei e cariune Mio anfiri Na o arranque Fui o schim Mi no man Vergheite Te momenti Alla promissi Te be Me kiii Aos olaha Misawakti Te yudrai Baka nami Ay mus brave me Yuna Mitri Lobe Mio Sve Mio anfiri Na o arranque Fuiu-skei Minuma-n-ferghe-te Te momenti Ela promissi Teve-me-i-me-ki Aúnz-o lána Mesa-o a ti Te iudrai-ba-cana-mi Ai-nuz-bre-mi Yuna-metu-lo-bi Yuna-metu-lo-bi